Notícias agora aqui da cidade de Piuí. Em janeiro do próximo ano, o empresário Cássio Oliveira Ferreira irá assumir a presidência da Associação Comercial e Empresarial, a CE de Piuí. O empresário conversou com o Jornal da Onda e falou sobre a expectativa de sua gestão. Fala você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na sede da Associação Comercial e Empresarial de Piuí e aqui do meu lado, Cássio Ferreira, ele que é o novo presidente eleito da associação agora por três gestões. Cássio, obrigado por falar com a gente, parabéns aí pela sua eleição. Eu gostaria que você nos falasse quais são as suas principais metas e também prioridades agora para essa gestão. Olá João, olá a todos os ouvintes da Onda Oeste. E o meu principal objetivo, minha prioridade de imediato é no setor emprego. Eu vejo que a classe empresarial, comercial tem sofrido muito com a falta de mão de obra. A mão de obra está desqualificada e nem está tendo. Então se eu pretendo fazer uma campanha que vai se chamar Piuí Tem Emprego e contar com o apoio das mídias de Piuí, com vocês das rádios, com os jornais, para a gente divulgar isso com maior amplitude. Eu acredito que tem colaboradores sem empregos e tem várias empresas precisando desses colaboradores. Então a gente pretende fazer essa campanha para a associação estar recebendo esses currículos e já fazendo uma pré-entrevista, para direcionar de acordo com o perfil, com as experiências, para os nossos associados de uma forma mais certeira, de acordo com o perfil de cada empresa. E Cássio, como a associação pretende apoiar os empresários em relações às dificuldades econômicas atuais? Bom, João, para a gente driblar essa dificuldade na economia, eu acho que o comércio tem que estar unido. Eu acho que a associação está aberta para todos os associados, não só para a nossa diretoria, para a gente receber sugestões, conversas, debates, para a gente trabalhar junto, porque a gente joga todo mundo no mesmo time. Então eu acho que a gente mantendo essa união, a gente fazendo campanhas para o comércio local, para a população comprar aqui em Piuí, a gente sabe que na internet tem preços mais acessíveis, na maioria das vezes, mas eu acho que cabe à população também, às vezes, dar uma consultada. Às vezes você paga um frete, às vezes a sua mercadoria chega, você tem que trocar, então tem aquela questão do desgaste, da perda do tempo. Então, às vezes, vale a pena comprar em Piuí. Além disso, você vai estar fortalecendo o comércio local, a economia local, e onde todos saem beneficiados. Também acho que essa questão do emprego, a gente gerando mais empregos, também vai movimentar mais a economia. São mais pessoas trabalhando, mais dinheiro circulando, e automaticamente mais pessoas comprando no comércio de Piuí. Tá certo, Cássio. E quando começa a nova gestão? João, a partir de dia 1 de janeiro, a nossa diretoria toma posse, e pretendemos fazer uma excelente gestão, manter a qualidade das gestões anteriores, e buscar também novas metodologias, inovação, para a gente beneficiar ainda mais nossos associados. Certo, Cássio. Muito obrigado por falar com a gente, parabéns e sucesso na sua nova gestão. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até a próxima.